Os treinamentos são fortes e diários. A equipe de Duatlon de Águas de São Pedro obteve bons resultados no Campeonato Brasileiro 2012, mesmo com dificuldades de apoio financeiro. A equipe é mantida através de uma organização de incentivo da cidade. A OCIPE, que é a Organização da Sociedade Civil de Iniciativa Privada, ela trabalha principalmente com parcerias que ela desenvolve com prefeitura, empresas particulares e qualquer pessoa física ou jurídica que possa aportar recursos, que possam trazer algum benefício para o trabalho desenvolvido, principalmente na área de desenvolvimento local. Isso é o principal objetivo da OCIPE. E é nesse campo de atuação que nós amparamos a equipe de triatlon e ali temos feito tentativas, vamos chamar assim, de parcerias com essas empresas, tentando angariar fundos para poder amparar esses atletas que já tinham bons resultados e que nós podemos ainda levar para outras competições no Brasil. Juliano foi campeão brasileiro 2012 na categoria de 20 a 24 anos. E viu todo o esforço ser recompensado. Consegui fazer muita força na corrida, que é o meu forte, e na bike eu mantive num pelotão bom e decidi na corrida final. Com vaga garantida no Mundial, que vai ser disputado na França, Juliano espera receber apoio para realizar a viagem, já que seu papel de treinar forte ele vem fazendo e muito bem. Treinar bastante, mas não só treinar, tem que ter expectativa de ter algum apoio para conseguir viajar. Tchau! 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 Tchau!